Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Galera, vamos falar ainda sobre a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos para a Assembleia da ONU? Eu tô dando risada, cara, porque não é uma questão de perseguição ou obsessão com o tema Bolsonaro ou esse episódio, esse evento da Assembleia da ONU. É porque o mundo inteiro tá falando sobre isso. Então não tem como ignorar. E se você não tá por dentro do que aconteceu ou não quer saber sobre isso ou pelo menos tá ignorando o assunto convenientemente pra você porque é mais confortável ou porque você vive num mundo totalmente paralelo, eu acho que você é tão doente quanto as pessoas envolvidas no evento em si. Eu queria começar falando pra vocês sobre a tal foto bizarra do Bolsonaro. Na verdade, eu já até gravei um conteúdo, né, ali de primeiro momento sobre a foto, né, que é o Bolsonaro, com uma equipe ali, a sua comitiva de autoridades brasileiras, comendo pizza numa calçada em Nova Iorque. Como a gente já previa, eles iam construir uma narrativa onde o Bolsonaro tá pagando de humildão. Que o cara simples, comendo pizza na calçada, não. Na verdade, o animal, né, com a sua gangue, estão comendo pizza na calçada porque foram expulsos do restaurante. Esse é o presidente do Brasil, cara. O presidente do Brasil foi expulso de um restaurante em Nova Iorque, né, e tava na calçada como um mendigo qualquer comendo alguma coisa, né. Cara, tá certo que a gente sabe, né, que foram milhões e milhões de reais pra bancar esses caras passar essa vergonha nos Estados Unidos, né. E essa foto bizarra reflete muito disso, né. A questão do negacionismo, a manipulação, né, e a distorção da percepção das pessoas, sempre tentando manipular a opinião pública, né, em seu favor, como se ele fosse uma vítima, como se ele fosse um cara sincero, um cara humilde, né. A gente sabe que não é, cara. Aí, ao que ele foi expulso do restaurante, ele tava que nem um mendigo, né, um presidente mendigo comendo pizza numa calçada. Essa foto repercutiu o mundo, né. Eu até gravei um vídeo sobre isso, não como eu gostaria, né, não aquele conteúdo mais completo, porque sempre vai se apresentando mais coisas no assunto em si, né. Mas, né, o mundo falando sobre essa foto. Cara, eu acho que essa é só uma das imagens polêmicas, né, ou constrangedoras envolvendo, né, o Bolsonaro na ONU, né. Teve outras situações, como, por exemplo, o prefeito de Nova Iorque, né, mandando um recado pro Bolsonaro, lá na sua rede social, dizendo onde tinha postos de vacinação. E isso porque o Bolsonaro é um cara que se declara como não vacinado perante o mundo, pra preservar aquela imagem, né, de diferente do sistema, e pra preservar intacto também o seu discurso negacionista, né, de crítico contra qualquer medida de contenção da pandemia. Eu acho que a ideia dele é fazer uma campanha pra pandemia dar certo. Parece que é isso que o Bolsonaro quer. Se você pensar bem numa agenda de mortes, né, ou de descarte de pessoas, se encaixa perfeitamente. Mas não pode assumir algo assim publicamente. Então ele quis passar por o Salvador do Mundo, oferecendo um remédio que não funcionava, e também tem essa de negar. Já que eu não posso fazer nada, né, eu também não quero fazer nada, vou negar que exista, pra que a coisa continue acontecendo sem eu ter responsabilidade com nada. Então, o prefeito de Nova Iorque criticou o Bolsonaro pra essa posição negacionista dele, né, e aí gerou até aquela, é bem que alguns memes e uma certa com certo constrangimento diplomático, onde você tem um prefeito, né, de uma cidade reconhecida mundialmente como Nova Iorque, criticando o presidente da república porque o cara não quis tomar vacina, né, gerando situações como essa do babaca ter que comer pizza numa calçada expulso de um restaurante qualquer lá. E tem também aquele encontro do Bolsonaro com o Boris Johnson. O assunto-se muito bom para você. Maravil. Obrigado a todos. eu fico imaginando as autoridades mundiais lidando com o Bolsonaro tem um tal de Bolsonaro querendo falar com o senhor aí quem? Bolsonaro? quem? o que é Bolsonaro? o que é isso? não, uma doença? alguma coisa? não Bolsonaro, presidente do Brasil ah, aquele imbezinho ele tá aí? pô, manda em placa eu preciso tirar uma foto com esse babaca pra voltar pros meus filhos eu imagino algumas autoridades fazendo isso e outras ignorando, né ô senhor, presidente da Rússia o presidente Bolsonaro tá aqui, quem? presidente Bolsonaro ah, o babaca? ah, fala pra ele esperar lá fora, que eu vou cagar primeiro ou sei lá o outro presidente, tipo o Xi Jinping, né recebendo o Bolsonaro é, Bolsonaro, isso aqui é o Xi Jinping o presidente da China e tal o Xi Jinping vai olhar pro Bolsonaro ah, e aí? fala aí, seu otário você tá me daçando muito eu vou dar na sua cara vai, fala o que você quer aí tá falando mal de mim toda hora aí depois eu tenho que pagar meu pau que eu chupar minhas bolas você acha que eu não sei que você já chupou as bolas do Trump, não? sabe, eu fico imaginando como pensam as autoridades a respeito do Bolsonaro na verdade, galera, eu imagino que todos eles desprezam tem nojo ignoram o Bolsonaro não tem representatividade mundial nenhuma é, e esse encontro com o Boris Johnson foi bem engraçado né, o Boris Johnson falando de vacina e ele dizendo que, né, defende vacina mas não tomou vacina e o Boris Johnson, hã? eu tomei duas doses, você tem que tomar vacina aí, ô presidente não, eu não tomo vacina, não aí o Boris Johnson pensando pô, então o que eu tô fazendo na sala com esse babaca? ele não tomou vacina? vocês deixaram esse cara entrar aqui? cadê o M6, porra? cadê o serviço secreto inglês aqui que deixou esse idiota aqui me contaminar? o que? tá louco? já quase morri no hospital outro dia e a gente traz um cara que não se vacina e que defende a doença não sei se você é maluco, porra agora vocês já expuseram o cara aqui pô, vocês querem me fuder mesmo, né, mano? tá, ai, deixa eu tirar uma foto com esse babaca aqui pra ele ir embora logo eu fico imaginando eu, é sério, eu fico aqui imaginando, né os bastidores da coisa lógico que pro público fica aquela coisa linda, maravilhosa, né mas vamos pra onde eu queria ir logo nesse conteúdo aqui teve o discurso do Bolsonaro teve todas essas cenas lamentáveis talvez vão surgir ainda mais sobre essa visita épica do Bolsonaro nessa assembleia da ONU e teve o discurso acho que é o ponto alto da visita ou não teve o discurso do Bolsonaro na ONU, cara é um negócio tão complexo o discurso do Bolsonaro como qualquer frase do Bolsonaro quando ele tá ali, né, dedicado empenhado ali, saudável, né eu não consigo, né, desenrolar uma crítica, um comentário sobre uma frase do Bolsonaro em menos de 5 ou 10 minutos principalmente quando são aquelas frases carregadas de polêmica, agressividade e mentiras o que basicamente é tudo que o Bolsonaro fala todo dia, né então quando ele vai no cercadinho ou ele tá lá na live dele e fala aquelas merdas geralmente a gente destaca uma frase do Bolsonaro eu venho aqui e faço um conteúdo pra vocês que leva aí 10, 15 minutos pra desconstruir todo o absurdo e toda aquela mentira dita naquela frase simples de alguns segundos tamanha a gravidade tamanho é o absurdo da coisa então se o cara foi numa assembleia da ONU e mentiu com coisas absurdas durante 12 minutos cara, imagina o tamanho desse vídeo eu tenho que fazer uma minissérie pra vocês aqui um documentário sobre a visita do Bolsonaro na ONU um documentário sobre a visita do Bolsonaro na ONU daria um novo filme do Borá provavelmente os caras mano, não dá pra ele mas entende a minha dificuldade em produzir um conteúdo a respeito disso e tanta gente já criticou o discurso do Bolsonaro na ONU já falaram tanto de tudo e eu mesmo peguei o discurso baixei, assisti aqui umas duas vezes por incrível que pareça e fui fazendo várias anotações sobre cada absurdo que ele ia falando e no final de tudo eu falei cara, esse vídeo aqui vai levar uns 30, 40 minutos se eu fizer ele por completo reaction, nem pensar porque toda hora que eu vou fazer o reaction sempre sobra mais coisa pra dizer pensei até em fazer uma espécie de série com vários vídeos a respeito do discurso vários pontos a galera chama de cortes cortes do cidadão X então eu ia cortar o vídeo só com cada trecho do que ele disse e detonar o trecho ali com toda aquela exigência que eu falei pra vocês sobre o tempo e a complexidade do comentário e da crítica pra desconstruir o absurdo que ele falou lá então não dá eu não tava pensando aqui a respeito do discurso do Bolsonaro o que eu posso antecipar pra vocês é que a gente tá acompanhando a história nada mais nada menos do que isso isso é história daqui a alguns anos a gente vai estar repercutindo essa visita do Bolsonaro na ONU fato épico fato marcante da década do século da história da humanidade a gente vai estar falando de atentado das torres gêmeas no 11 de setembro guerra no Iraque aí o Talibã tomando poder no Afeganistão agora recentemente a gente pode falar sobre vários a pandemia um vulcão que explodiu um avião que caiu e vamos estar falando daqui a alguns anos na questão geopolítica o discurso do Bolsonaro na ONU em 2021 cara você tá acompanhando a história você tem noção disso você tem noção disso cara um ano que a gente tem pandemia pra estar discutindo isso não é engraçado mas a gente tá falando de Talibã tomando poder no Afeganistão a gente tá falando de possíveis guerras como sempre acontece no Oriente Médio na África tragédias na humanidade gente passando fome muitas mortes violência e a gente tá discutindo o Bolsonaro o presidente da república que becil fazendo um discurso na ONU que se tornou ético pelo conteúdo pelo contexto pela reação das pessoas as autoridades envolvidas então cara é muita coisa e vamos voltar de novo aqui então pra concluir o vídeo a respeito da foto é a foto que é só uma das cenas lamentáveis do Bolsonaro em Nova Iorque lembra dessa foto aí que eu tô falando onde ele foi expulso do restaurante estava comendo pizza igual um mendigo na calçada e ainda assim tirou uma foto pra manipular o pneu do gado nessa foto a gente tem um personagem interessante aqui pra conclusão do vídeo é o tal do ministro Piroca não ministro Queiroga o atual ministro da saúde do Brasil que viajou com o Bolsonaro naquelas farrinhas do cartão corporativo que a gente paga que ele leva um monte de puxa sapo e fica aí passeando pra lá e pra cá hotéis de luxo aviões enfrentados comitiva com toda aquela questão de segurança e tal tá lá gastando nosso dinheiro então tava lá o ministro da saúde é uma época de pandemia eu até entendo né se bem que a questão da Assembleia da ONU nem sei se tava na agenda falar sobre pandemia mas não tem como evitar isso então não seria conveniente você levar o ministro da saúde mas o Bolsonaro tinha uma ideia um plano maquiavélico pro ministro da saúde que cara ninguém entendeu ainda eu acho que você vai entender agora porque que o Bolsonaro fez questão entre outros patetas de levar o ministro da saúde o ministro da saúde tá comendo uma pizza como você tá vendo aí boca aberta igual um mendigo na calçada né e você vê que eles não gostam muito de usar máscaras ou eles fingem que usam máscaras mas o ministro da saúde usa máscara às vezes né tem que manter pelo menos um mínimo de decência ali né quanto a posição dele de médico e de ministro da saúde né pra não contrariar as orientações mundiais a respeito da pandemia se bem que se ele pudesse ele fazia isso como por exemplo suspender a vacinação em jovens porque o Bolsonaro viu uma notícia do tiozão do zap lá Brasil é uma piada cara Brasil é uma piada não na verdade eles suspenderam a vacinação em crianças né porque eles não querem vacinar as crianças não querem acabar com a pandemia tá a criança é um importante vetor de transmissão né muito porque é assintomático muitas vezes né então ela fica mais tempo com o vírus transmitindo o vírus pra outras pessoas e aí a pandemia consegue né ter uma sobrevida no governo Bolsonaro se ele atrasar a vacinação de crianças esse é o plano tá tem nada de tá preocupado com a saúde das crianças ou com a qualidade da vacina não 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 né um cara que fala em cloroquina não tá preocupado com a qualidade de vacina não tem nada a ver com isso né o plano é continuar né potencializar até o limite a pandemia tá o ministro Queiroga eu ia falar outra bobagem né ele foi pego foi flagrado nessa viagem aí entre as tais cenas épicas do Bolsonaro na ONU né a comitiva do Bolsonaro como já era esperado sofreu vários protestos muita gente xingando Bolsonaro xingando sua comitiva gritando fora Bolsonaro fora genocida fora genocida fora genocida fora Bolsonaro fora Bolsonaro fora Bolsonaro genocida assassino ele não filhinho de papai seu promédia seu vacinão seu vacinão seu vacinão é aquelas coisas normais que a gente vê aqui coisa que autoridades né ainda mais polêmicas como é o governo Bolsonaro eles passam por isso né vão sofrer críticas a galera discorda a opinião pública né bate em cima cobra né e não tem ninguém mais polêmico e mais merecedor de cobrança do que o governo Bolsonaro e o ministro quando aceitou lá o cargo de ministro sabia né vinha o pacote fechado era só ver o que fizeram com os outros ministros da saúde no Brasil muito em conta né pela questão do Bolsonaro né ser o verdadeiro ministro da saúde e ficar usando algum palhaço como fantoche e laranja ali pra rebater as polêmicas os ministros do Bolsonaro na maioria né são criminosos que tem lá um compromisso com uma agenda oculta que não pode ser revelada publicamente né mas inclui destruição do Brasil né como objetivo ou consequência não sei e alguns ministros às vezes são convocados a fazer fumaça falar alguma bobagem pra atrair a atenção do povo quando a galera começa a descobrir que tem rachadinha tem chifre do Bolsonaro tem crimes na pandemia aí vem o ministro falar alguma bobagem do outro lado que é pra gente ficar discutindo sobre isso esse ministro Queiroga funciona dessa forma é um laranja e de vez em quando fala alguma bobagem ele foi flagrado nessa cena aí ó autoridade pública brasileira cara se você não entendeu essa cena como eu disse estavam lá os protestos contra a comitiva do Bolsonaro né o Bolsonaro esse que já entra pelos fundos num hotel comi pizza numa calçada aí eles sabe com raiva incomodados com esses protestos o ministro Queiroga entrou no seu carro blindado e muito macho como todo mundo é no governo Bolsonaro foi lá enfrentar os manifestantes o pessoal que estava fazendo protestos com a maneira toda delicada uma compostura diplomática invejável até de alguém do governo Bolsonaro de dentro do carro blindado ele estava fazendo assim ó manifestantes eu estou dando risada cara porque a gente não espera outra coisa de gente do governo Bolsonaro mas eu fico imaginando as autoridades mundiais acompanhando essa cena aí não vou nem falar o cidadão comum do mundo porque talvez eles até ignorem a existência do Bolsonaro mas as grandes autoridades mundiais presidentes primeiros ministros assessores diplomatas todo mundo acompanha essa cena eu estou imaginando eles olhando a cena do ministro da saúde do Brasil fazendo gestos de dedo vocês tem noção do que é isso? não vocês tem noção do que é isso? se a gente aqui minimamente interessada em política está aqui chocado na verdade eu estou me matando de rir com essa cena aí desde que eu vi imagina as autoridades internacionais a comunidade internacional de liderança imagina isso aí é um ministro da saúde do Bolsonaro que está fazendo assim protesto todo mundo ali é gente pública então passa por essa situação de protesto discordância do público faz parte da função tem que estar preparado tem que ter um controle para isso infelizmente tem que ter o Bolsonaro ele gosta de passar o simplesão porque ele age ele xinga ele aponta o dedo olha aqui tem aproximadamente 10 pessoas fazendo isso que a céu é a pessoa que está fora de si e logicamente que a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui aqui em Nova York esse bando nem sabe o que está falando ali está protestando de evitar um país socialista não aqui nos Estados Unidos manda matar um ex-capitão amigo dele que tem marquinhos é bandido é gangster então não dá para esperar um comportamento diplomático do Bolsonaro a não ser quando ele está apertado tipo arregando para o STF mandando o Temer escrever uma carta para ele assinar aí ele tem aquela compostura aquela questão do decoro a posição o status de líder tem que falar pausadamente não tão pausadamente quanto ele fez um discurso da ONU que parecia um menino lendo um ditado um analfabeto um semi-alfabetizado lendo um ditado voltando ao Queiroga cara é um médico primeiramente você já entende como alguém da elite de uma sociedade eles se colocam nessa posição um cara que está com um ministro de Estado um ministro de Estado fazendo uma visita diplomática internacional com tudo que isso envolve câmeras jornalistas imprensa mundial opinião pública todo mundo olhando para eles e eles fizeram questão de chamar bem atenção desde o episódio da pizza na calçada e aí o ministro Queiroga está lá mostrando um dedo para a galera no alto do seu controle emocional cara eu fiquei imaginando o que será que aconteceu porque esses caras estão tão descontrolados assim o que aconteceu com eles perderam a linha no último encontro internacional do Bolsonaro descobriram que eu me lembre 39 quilos de cocaína e aí ele foi para o discurso a gente sabe que quem carrega 39 carrega 40 sumiu um quilo de cocaína imagino eu eu acho que nessa comitiva de agora do Bolsonaro não descobriram a cocaína porque um cara desse só pode estar drogado não é possível esse descontrole emocional é algum tipo de entorpecente é alguma coisa não é possível como não descobriram os 39 quilos ou os 40 nessa viagem aí então eu fico imaginando o que aconteceu no avião presidencial ou nesses hotéis aí de luxo nas farras na última eles levaram 39 tá certo que não levaram 40 vai e caiu 39 mas um quilo ainda dá para fazer uma estraga ainda e nessa não descobriram nada então minimamente a gente imagina que poderia ter lá os seus 40 quilos ou 39 que ninguém descobriu e aí eles aí explica porque ele está desse jeito mas ainda não é o ponto alto do vídeo galera não é logo após esses episódios lamentáveis absurdos o Milos Queiroga foi testado para covid 19 e testou positivo tá eu não estou dando risada dele que está contaminado pelo vírus apesar de que ele é um cara que defende tratamento precoce em tese ele estaria imunizado o contato com o vírus porque ele tomou cloroquina ver medicina e tal então nem pega vírus como o próprio Bolsonaro fala eu nem pego vírus eu estou imunizado não vou mostrar meu exame nem meu teste de negativo nem minha carteirinha de vacinação mas estou dizendo para vocês que já fui contaminado e não pego então é isso e todo mundo no governo dele tem que seguir o que o chefe fala e aí o ministro Queiroga pela idade já foi vacinado um cara que finge que não mas defende o tal do kit precoce cloroquina estromicina iver medicina ozônio no rabo sei lá porra toda e foi lá contaminado ele estava nos Estados Unidos olha o contexto o Bolsonaro você não tem noção cara o Bolsonaro conseguiu a proeza só pode ser planejado isso não é por acaso não pode ser por acaso o Bolsonaro ele conseguiu levar para a ONU uma assembleia em meio a uma pandemia com várias autoridades internacionais ali de alto nível ele levou o ministro da saúde que é um cara acima de qualquer suspeita ainda mais num evento de uma pandemia e dentro de um evento diplomático desse porte então o ministro da saúde é um dos caras que você vai ter ali um porte seguro esse cara é acima de qualquer suspeita ainda mais uma pandemia e o Bolsonaro levou o ministro da saúde contaminado de covid para a assembleia da ONU tem noção do que é isso cara esse ministro teve contato com toda a comitiva do Bolsonaro que com certeza não usam máscaras não adotam medidas de higiene e tal devem estar todos confiando em cloroquina então o contato ali entre o ministro e toda a comitiva do Bolsonaro é garantido o Bolsonaro que não é imunizado que não foi vacinado né e não é imunizado teve um contato com o Boris Johnson que teve contato com o Biden eu não tô dando risada não tô dando risada no que esses caras tão fazendo com o Brasil não tô dando risada da desgraça de ninguém eu ainda acho que o Biden vai morrer ele foi eleito presidente dos Estados Unidos pra morrer porque é pra ficar com a Kamala Harris né como presidente após ele morrer porque tem outros objetivos pra Kamala Harris né aplicar até uma lei marcial no final mas isso é discurso pra outro vídeo tá mas o cara levou um ministro da saúde contaminado pra sembrar da ONU ai caralho mas ninguém ia pensar nisso cara ninguém ninguém jamais ia imaginar isso a gente podia até imaginar o Bolsonaro contaminado né a galera tem até um certo receio mas ele levou o ministro dele da saúde contaminado o cara vai ficar de quarentena nos Estados Unidos nós vamos pagar a estadia dele durante 15 dias no hotel 5 estrelas né o cartão corporativo que paga a gente que paga a fatura e o cara foi lá na Assembleia da ONU contaminar geral o ministro da saúde quer dizer é como se você passar por uma com uma bomba né ali na alfândega ali na toda fiscalização do aeroporto e ninguém se ligar porque não o cara não é tão cara de pau de tá carregando uma bomba ali né não e você lá andando com a bomba na mão assim com os filhos tá aparecendo a luzinha e tava não se o cara tivesse mesmo a bomba estaria escondida não estaria na mão dele não não o cara levou o ministro da saúde contaminado pra Assembleia da ONU é genial o Bolsonaro cara eu não sei se é ele ou quem tá por trás dele os caras são demais demais os caras não tem limites Brasil não é pra amadores nunca nem dá pra passar perto como eu falo aqueles seriados de política ou de conspiração que a gente acompanha filmes e tal não passa nem perto nem perto do que é a política brasileira hoje cara não não dá pra imaginar qual vai ser o próximo capítulo o novo evento o próximo acontecimento que não dá é imprevisível é muito louco o negócio outro dia a gente tava falando de golpe aqui mesmo no Brasil aí tem o Bolsonaro que era o golpista arredoando pro ministro da STS aí tem uma viagem que ela levou o ministro da saúde contaminado dentro de uma assembleia da ONU num encontro com outros imagina que o Bolsonaro ele foi pra Nova York ele entrou pelos fundos de um hotel aí ele foi comer pizza na calçada e pra finalizar contaminou o ambiente é tipo um rato é tipo um rato daquele desgoto dos Estados Unidos que a gente vê nos filmes que anda ali nos becos ali nos escuros e tal entra ali escondido nas casas das pessoas como nos fundos de um hotel aí arrasta rouba um pedaço de pizza num restaurante porque ninguém vai aceitar um rato num restaurante aí vai comer na rua mesmo ali na calçada e tal e por fim ele tá transmitindo doença pra quem estiver perto dele assim é aquele negócio não isso não pode ser sério não a gente que deve ter uma realidade paralela um universo paralelo isso não é normal pensando bem a gente deve estar inventando tudo isso cara a gente tá imaginando isso aí deve ser um sonho um pesadelo entenda como quiser não é possível não é possível